Aventura Irlandesa Nunca fui pra lá, não joguei ele nessa parte, tá? Vou jogar nesse episódio que eu tô gravando mesmo, beleza? E é isso aí, esse vai ser o episódio de hoje Nós vamos lá pra Irlanda, ver o que acontece de início, né? Porque eu não tenho a mínima ideia E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal Não se esqueçam de se inscrever no canal Acionar o sininho de notificações aí E principalmente deixem um like aí que isso ajuda bastante o canal, beleza? Vamos lá, sem mais enrolação Ava, está pronta pra ir pra Irlanda? A Zara Você não me disse que o rei era meu primo? É sempre mais divertido com um pouco de mistério Não acha? Eu prefiro saber tudo de uma vez Mas foi uma surpresa agradável Ele está ansioso pra te ver Podemos arpar? Partiu para Irlanda Gostaria de ver essa terra E o meu primo, o Barit Já vamos nós Ira dos druidas Olha aí que bacana Um emaranhado de reizinhos brigando por colinas Passagens e vales verdejantes Minha ilha adotiva Hum, achei que ela ia falar mais coisa Mas, como o Barit Com essa força tão nórdica É rei de Dublin Dublin é uma cidade de vikings, Ava Mas comerciantes e pedintes Vêm de todos os cantos Para andar em suas ruas lamacentas É estranho pensar que o Barit É rei de uma cidade Talvez soe mais nobre do que de fato é A Irlanda tem muitos, muitos reis É um em cada esquina do interior E Barit não está firme no trono Flancina é quem tem as rédeas Quem é ele? Aquele que logo será coroado Grande rei da Irlanda Flan não confia nos vikings Mas precisa deles Barit vai achar um caminho Ele não era um grande guerreiro quando jovem Mas no fim tudo sempre deu certo Tenho certeza que você diz a verdade É um fato, o povo dele o ama Novo território Dublin Sua tripulação pode se alojar aqui Venha, vamos até o Barit Cara Que uniforme bacana da Eivor Nossa Eivor Sangue do meu sangue Olha só você Você tem as bochechas da Tia Rosta E você? O menino de sete anos Segue vivo em ti Faz muito tempo Desde que a gente fez chover Caroços de maçã No velho Ganfred Ele nunca nos perdoou por isso E o Sigurd e o clã? Como está indo tudo? Tenho muita coisa pra contar Barit Mas me deixam esperar o ar da Irlanda Agradeço por não ter deixado Meus portos pegarem fogo Enquanto eu estive fora Meus portos Sim, velhote Eu sei governar minha cidade Sem você aqui Eivor Você chegou em boa hora Teremos uma festa em honra Do meu filho Sigrid Ele fez dezessete hoje Um filho de dezessete anos E um bem complicado Ainda por cima Venha Tem muita coisa para te mostrar A caminho do castelo Um reinado Um filho E um castelo Realmente você tem uma vida boa Barit Castelo É uma casa de madeira Bem construída sem dúvida Mas Em Xiraz Seria a morada De um vendedor de tapetes qualquer Me leve até o seu chalé De vendedor de tapetes Barit Bacana É uma cidade pequena Mas tem o maior porto da Irlanda Não se pode apreciar o ar irlandês Sem antes aturar o fedor das nossas docas É com a força deste porto Que pretendo sustentar o meu reinado A Zara me disse que seu trono Pode não estar muito firme O rei Flan só precisa ser convencido A vasta rede comercial de Dumb Ah deve ser lá Para toda a Irlanda Se pudermos fazer o Flan enxergar isso O meu reinado estará garantido Até os filhos dos meus filhos Não posso garantir o seu trono Mas uma vasta rede de comércio Está ao meu alcance Não confiaria meu comércio A mais ninguém Velhote Você deixa ele te chamar assim? Chamo ele de coisa pior Opa Engasguei É bom me engasguei Bocejei Eita E lá deve ser a casa dele Aham vou ganhar um arco Isso é pra mim A construção é linda Meu melhor trabalho Experimente Acerte os alvos Antes que a areia acabe Acha que acerta todos? É Claro que acerto Prepare-se pra se surpreender Você é mesmo confiante Claro eu vou ficar com vergonha alheia Se você der pra trás Observe Eu vou das minhas flechas Claro que vou Valendo É um arco muito bom Obrigada Pisa fora do barco Depois de uma longa viagem E tem a mira perfeita É Eu não gostei do arco Esses disparos rápidos Não me ajudam muito Prefiro o arco de disparo único Tá bom Tá bom Tá bom Ah não era lá então É aqui Salão do rei Interessante Interessante Ei Barid Saudações Aqui estamos Aqui estamos Por favor aproveitem Eu preciso ter uma palavrinha com meu filho Venham e cumprimentem ele antes da noite acabar Ela chegou antes da gente ainda Tá bom O que você quer de mim Quer que eu siga seu exemplo O exemplo de uma mula de carne Sigfeng Eu espero ver meu filho agindo como um futuro rei Não se encorcalhando na lama Aí o Flan vai te chamar pra peidar como um bobo da corte Pense com a sua cabeça e não com sua bunda Flan pode proteger meu trono Que um dia vai ser seu Quem pensa como um bundão é você Basta Eibor Meu filho Siegfried Perdão Eu preciso espairecer a cabeça Você fala com o garoto Só um merda ridiculariza o próprio pai debaixo do teto dele Certo Porque a prima que acabou de chegar tem autoridade sobre como eu falo na minha própria casa Na Noruega sua cara já estaria esfregando o chão Então vem pra cima se você não é só conversa Que seja Nossa 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 Uma defesa e dois golpes Acho que preciso agradecer por não ter me arrebentado Eu não vim aqui pra brigar com você Meu pai fala muito bem de você Eu queria ver se você é tudo o que foi dito nas histórias E alguém é? É Pode conversar com os mortos? Não Só ele fala nessas conversas todas O túmulo fica no topo da colina Eu vou achá-lo Obrigada Eibor Um dia você me ensina a bater daquele jeito Tá bom É Essa foi a novidade Beleza Bati no filho do rei Tá bom É isso aí gurizada Essa foi a nossa vida então pra Irlanda Beleza? E no próximo episódio a gente dá continuidade Valeu e até a próxima Tchau 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 O que é isso?